Gente, se vocês estiverem vendo o vídeo agora, nesse momento, é porque nesse momento eu tô na cidade de Sorocaba. Então não deu tempo de preparar um vídeo melhor pra vocês, um vídeo assim, do jeito que eu costumo fazer, né? Mas eu deixei esse vídeo aqui pra conversar com vocês, pra não deixar o 6 sem vídeo. Vocês sabem que eu não gosto de deixar o 6 sem vídeo, né? Então eu preparei esse daqui, explicando o que que tá acontecendo comigo, por que que eu fui pra Sorocaba, assim, o que que tá... Enfim, o que que tá acontecendo comigo e com o meu olho, né? Por que que eu precisei ir pra Sorocaba. Mas antes de ver, se inscreva, né, Fubá? Se vocês tiverem piedade do que eu tô passando, tem que se inscrever, Fubá. Não deixe de se inscrever, é muito importante pra mim. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do meu tipo de vídeo, daí ele vai entuchar mais vídeo no celular do 6. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e eu vou contar pra vocês, Fubá. Bom, o que eu tenho no meu olho chama Ceratocone. É um negócio que eu fui ver há muito tempo atrás, mas calma que eu já vou contar certinho pra vocês, que pode ficar cego pelo que contar pra mim. Eu tô contando pra vocês o que falaram pra mim. Se tiver alguém que entende de olho aí, vocês me corrijam aqui nos comentários, eu não sei. Eu tô contando o que contaram pra mim. Então, o que que tá acontecendo, Fubá? Eu tô percebendo que o meu olho tá... Principalmente o esquerdo, de um tempo pra cá, ele não tá bom, Fubá. Tá numa situação que já pode tirar e pinchar pro gato. Não tá bom. E daí eu falei pra vocês aqui na internet que eu precisava ver, né? Porque eu já fui ver esse olho, na verdade. Há muito tempo atrás, Fubá... Olha, foi mais de 10 anos, eu já sabia que eu tinha esse problema. Daí, olha só o que que é o orgulho, o que que acontece. Eu tinha um amigo que trabalhava numa casa espírita da minha religião, né? E as casas espíritas, geralmente, eles ajudam muita gente. É com cesta básica, é com doação de alimento, é com consulta. Todo mundo que tem dinheiro ajuda o outro, né? Geralmente, nessa religião, eles fazem muita caridade, é muita caridade demais. Naquela época, eu não era espírita ainda, nem sabia do que se tratava. Eu fui a primeira vez com ele dentro do centro espírita lá, né? E tava tendo a oração, dei estudo, a celebração. Eu quase morri de medo, Fubá do Céu. Chegou a arrepiar. Eu falei, meu Deus, o que que significa isso? Não que tenha coisa diferente, é muito parecido com a igreja católica. Mas a gente fica com medo, né? Eu falava pra mim, você vai lá no lugar do centro espírita. Eu tava esperando que a qualquer momento ele desse um espírito de mim. Eu ia sair pererecando pro meio daquele povo, eu tava morrendo de medo. Mas, enfim, não aconteceu nada. Mas, o povo dessa casa espírita, eles me levaram pra fazer o exame. Porque eu já tinha falado pro meu amigo que eu tava enxergando estranho no olho esquerdo. Nessa época, eu tava enxergando estranho. Hoje em dia, eu tô quase não enxergando. Pra vocês terem uma ideia da situação que tá. Então, eu falei pra ele que eu tava enxergando estranho. E ele me levou pra fazer todos os exames. Foi vários exames lá no Oculista. Até que, quando eu fui tirar a carta agora dessa vez, eu passei pro exame e eu tinha certeza que eu não ia passar. Daí, a mulher, a hora que foi ver meu olho esquerdo, ela falou assim, o que que você tá vendo? Eu falei, você já ligou a máquina? Ela falou, já. Eu falei, moça do céu, eu não tô enxergando nada. E tava morrendo de medo, fubá. A sorte que o olho direito, ele compensa. Mas, eu acho que o olho direito tá indo pro brejo também, né? Que a idade chega, querida. E é só a ladeira abaixo. Mas, enfim, voltando lá pra casa espírita lá. Eles pagaram todos os meus exames. Isso foi em São Paulo. Fiz vários exames. Eu colocava luz nos olhos, tirava a luz. Olhava pra letra, olhava pra cor, olhava pra linha, olhava pra risco, olhava pra tudo quanto é coisa. Foi um monte de exame, fubá. Daí, o médico explicou pra mim que o meu problema chama ceratocone. E que, geralmente, esse problema faz com a córnea do olho, essa pelinha transparente aqui. Ela fica no formato de um cone. Como se fosse um chapéu daquele de adversário de antigamente. Só que, no caso do meu olho, era um ceratocone diferente. É o que ele falou pra mim. Diz que o meu, em vez de ficar com a córnea pontuda, tava enchendo de buraquinho. Minha córnea tava parecendo um queijo, ele falou. E, pra resolver essa situação, fubá, depende do grau que tá a doença avançada, né? A gente resolve, ou a gente coloca uma lente de contato. Quando tá mais, assim, pior, a gente coloca um anel na córnea. Não sei com quem faz, é um anel que esgruda, assim, no zóio, não sei. E, na pior das hipóteses, fubá, você coloca... Você coloca, não, você faz um transplante de córnea. Você tem que esperar alguém morrer pra doar a córnea. Você pegar a córnea da pessoa, morde por dentro do seu zóio. Imagine, fubá do céu. Daí, eu fiquei nervoso na hora que ele falou isso, né? Daí, ele fez mais os exames. E falou que, no meu caso, dava pra resolver com lente de contato. Isso há mais de 10 anos atrás. Daí, a mulher que tava me acompanhando, ela falou assim... Deixa que eu pago essa lente, eu vou colocar a lente nele. Na hora que a mulher falou isso, eu fiquei com vergonha, fubá. Eu falo pra vocês que eu não fui humilde nesse dia, né? Eu fiquei com vergonha de aceitar a lente daquela mulher que eu nunca vi na minha vida. Né? Eram pessoas que nunca tinham me visto, eu também nunca tinha visto isso. O meu amigo só falou assim... Acompanha ela que ela vai te ajudar. E eu falei, não precisa, não precisa. Ela falou assim, imagina, vamos pôr essa lente, porque senão vai piorando, vai piorando. E diz que piora, né? E eu falei pra ela, imagina, eu vou dar um jeito, eu trabalho, eu tenho meu serviço. Gente, eu não tinha dinheiro pra nada. Naquela época, eu tava até meus amigos me ajudando. Eu não tinha dinheiro, eu tava sem trabalho. Mas a falta de humildade, né? E eu falei pra ela, imagina, jamais. Não precisa, não precisa. Falei pra mulher que não precisa, bati o pé e não coloquei a lente no zóio. E daí ficou. Ficou vários tempos, né? Isso foi piorando, piorando, piorando. Agora, há pouco tempo que eu tava no colície, que eu já contei aqui pra vocês que eu fui ter a carta, a mulher falou que não pode coçar o zóio. E eu geralmente, quando eu tô com o olho desse jeito, eu dou meio que uma coçadinha, assim, parece que melhora. Diz que não pode coçar. E eu coçava, meu Deus do céu. Falei, ai, que medo de ficar cego. Mas voltando. Daí, eu não aceitei essa lente, falei pra mulher que não precisava, que eu já tinha dinheiro no banco, eu ia arrumar, eu ia lá e pagava. Deveria ter aceitado a lente, né? Agora eu tô aqui com o zóio desse jeito, meio que ia parpando as coisas pra enxergar. Que zóio, a gente tem que ir atrás, fubá. A gente tem que cuidar. Não pode deixar passar. Mas, enfim, depois de muitos anos, eu arrumei um emprego numa fábrica lá em Sorocaba. E trabalhava como encarregado lá da firma, né? Não tava registrado, né? Porque já viu essas firmas. Mas trabalhava que nem uma cadela. Cuidava de três turnos, fubá. E trabalhava demais. Eu tinha horário pra entrar e tinha dia que não tinha horário pra sair. Eu ficava louco daquele lugar. Só que a firma tinha plano médico. E eu morava em Sorocaba. Sorocaba disse que tem um lugar, que escuda do olho da turma, diz que é o melhor da América Latina. É o que eles falam, não sei se é verdade. E o convênio cobria pra poder fazer nesse lugar. E eu já sentia que o meu olho já não tava bom mais de novo. Quer dizer, já tava piorando, né? E isso faz uns... Gente, acho que foi uns sete anos atrás. Então eu pensei assim, eu vou fazer pelo convênio. Nesse hospital, que é o melhor da América Latina, né? Daí já resolve meus olhos. Só que na fábrica, fubá, tinha serviço demais. Tinha serviço demais. E não tinha jeito pra ficar no meu lugar. Ninguém fazia a minha função. E eu ficava pensando na firma e pensando na firma. Por isso que eu falo, não presta pensar em firma, gente. A gente tem que ser trabalhador. Chegar no nosso horário. Fazer tudo certinho. Mas o primeiro lugar, a gente tem que pensar na gente. E eu pensei na firma. Eu falei assim, não, eu não posso ir dessa vez. Porque eu não posso faltar. Que tem a produção, não sei o que. Tem aquela produção. Tem que cuidar da produção. E isso foi passando meses e anos. Trabalhei seis anos na firma. E não saí pra fazer a vendida da cirurgia do olho. Nem sei se ia ter que fazer a cirurgia, colocar leite. Enfim. Ia ter que fazer os exames e tudo, né? Ia ter que... Cada dia que faz, faz a gente falta um dia. Não fui porque tava pensando na firma. Chegou no dia que eles mandaram embora. Fubá, pra você ter uma ideia. A partir da hora do RH. Que eles falaram pra mim assim, Hoje a gente tá dispensando você. Eu fui escoltado do RH até o portão da frente. Não tive nem direito de despedir de ninguém. Fui escoltado por duas pessoas. Daí esses dias eu tava pensando assim, Trabalhei tanto naquela firma. Pensei tanto da firma. Deixei de ver o problema do meu zóio por causa da firma. E no dia de ele mandar embora, a firma nem pensou em mim, né? Não teve nem a consideração de deixar eu despedir da turma. Pagou tudo certinho o que devia pra mim. Mas eu vendo assim, não valeu a pena. Eu deveria ter ido sim ver o meu zóio. E a firma quer arrumar. Se alguém for ficar no meu lugar, né? O problema não é meu. O meu problema era o zóio. Enfim. E fui mandado embora. E se passou todos esses anos. Eu acho que faz uns sete anos isso. E agora, de um tempo pra cá, Eu andei percebendo que esse olho esquerdo meu ali embaça. Porque assim, de dia até que eu enxergo tudo. Mas de noite, na luz artificial, eu vejo duas luas. A luz do poste eu vejo dois cada poste. O carro eu vejo quatro luzes do carro. Se tiver aceso, pisca alerta. Mais quatro luzes piscando. Então não é fácil, fubá do céu. O olho esquerdo meu aí, eu faço assim, ó. Embaça tudo. Se eu fizer esse aqui, esse aqui dá uma embaçada mais ou menos. Mas parece que um compensa o outro. Mas parece que também que o tempo já não tá compensando mais, né? O Zóio tá indo pro Tacho. E daí eu conversei com vocês aqui, né? Eu falei que eu tava com esse problema. E nesse dia que eu falei com vocês, eu tava procurando um hospital mais perto aqui da minha cidade, né? Onde que eu posso cuidar disso, tá? Da cidade aos arredor aqui. Eu até pedi pra minha amiga aqui, meu amigo aqui que é vereador aqui. Pedi pro prefeito da cidade vizinha que é meu amigo, né? Pra conversar com eles lá, os amigos do deputado lá. Passaram pra mim a informação que o lugar mais perto era Sorocaba. O melhor lugar e o lugar mais perto. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Porque Sorocaba é longe, fubá. Então custa caro pra ir pra Sorocaba. Eu tenho que perder um dia de serviço que é que eu tô fazendo um vídeo pra vocês. Por isso que hoje vocês tão assistindo um vídeo assim de conversa, né? Não deu tempo de preparar nada. Sorocaba demora umas 4 horas pra chegar, 3 horas e meia de carro, não sei. Eu vou saber depois que eu vou estar, né? Que eu nunca fui sozinho de carro. E custa quase 500 reais pra chegar lá em Sorocaba. Porque a passagem, olha, o ônibus não sai da minha cabeça. Por causa da gasolina, fubá. E a gente, mais uma coisa pra comer, né? A gente posa, fica pra casa dos outros. Você tem que comprar alguma coisa pra casa dos outros, às vezes, né? Enfim, o que você gasta de pedágio, sempre tem o gasto. Dá quase 500 reais. E é caríssimo, pai. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Daí tem que ir em Sorocaba, marcar exame, voltar pra cá. Depois dá certo exame, volta pra Sorocaba. Faz o exame, volta pra cá. Daí vai fazer outra consulta. Vai, se vai e volta. Que preço que não vai ficar isso, meu Deus do céu? Só que olha como que Deus é bom pra vida da gente. Eu contei pros 6 aí do meu problema aí dos olhos. Tava pensando como que eu ia fazer pra ir pra Sorocaba. Daí um dos 6 aí que me assiste, que trabalha aí no hospital, ajeitou o exame pra mim. E daí eu falei, meu Deus do céu, que coincidência boa, né? Mas agradeci tanto pra Deus disso. E foi aquele dia que eu ia, só que tava chovendo, eu fiquei com medo de dirigir na chuva. Porque assim, já não enxerga direito. Não tem ninguém pra ir junto. Primeira vez que vai viajar de uma cidade pra outra tão longe. E em dia de chuva ainda, eu falei, não vou arriscar. Eu amanheci com um aperto no peito, falei, não vou arriscar. Daí agora essa pessoa conseguiu pra mim de novo o exame. E eu fui pra Sorocaba, fubá. Uma hora dessa eu já devo estar em Sorocaba examinando meu olho. E se Deus abençoar, abençoar, se Deus abençoar, já fiz o exame. E tomara que seja uma coisa simples, tomara que seja só por uma lente. Tomara que, tomara que resolva o fubá do céu. Porque eu não posso ficar com o zóio desse jeito. Porque diz que é uma doença que vai indo, vai piorando, vai piorando. Deus o livre, né? E eu não quero que piore. Porque minha família, eu tenho uns 3 tios que tem o zóio ruim. A mãe também, o zóio da mãe não é muito dos bons. A mãe andou fazendo cirurgia no zóio. Quer dizer, é de família esse negócio de não sair com o zóio bom já, né? Então, eu tenho que ir lá ver. Então, nesse momento, vocês me desculpem por não ter um vídeo melhor pra vocês. Mas é uma situação que, realmente, o que o médico falou pra mim, não sei se é verdade. Eu vou saber a partir de amanhã, né? Que diz que pode ficar cego e eu tenho que cuidar desse zóio, meu. Então, vocês me desculpem por não fazer um vídeo melhor pra vocês. Mas, pelo menos, vocês estão sabendo o que tá acontecendo. Uma coisa séria, né? Obrigado por você que conseguiu o exame pra mim. Eu fiquei louco de feliz, louco de agradecido. Vocês são um amor na minha vida, gente. Como eu falo, vocês mudaram a minha vida. E se não fosse essa situação de eu ter um canal no YouTube, de vocês arrumarem exame pra mim e vocês se preocuparem comigo. Se eu não trabalhasse no YouTube, eu não teria condições de estar indo pra Sorocaba nesse momento. Com esse preço que tá as coisas, como que a gente ia fazer, né? A gente não consegue. Então, graças a Deus, tô podendo fazer isso. E por intermédio do 6. Deus abençoe cada um do 6 que assiste meu vídeo, viu? E assista outro vídeo, ainda que assiste coisa repetida. Né? Tem algum vídeo que vocês gostam? Dê uma assistidinha boa. E uma hora dessa, só pra completar o cargueiro aqui, fui com um amigo meu, tô gravando o vídeo. Vou passar pela casa do Marquinho, vou gravar com o Marquinho também. Vou passar na casa da Maíra com o Igor. O Igor tá morando com a Maíra lá na cidade de Tietê, vou gravar com eles. Então, pra semana que vem, vai ter um monte de vídeo legal pra vocês. Tudo de vlog, do jeito que vocês gostam. Tô a ponto de perder o zóio? Tô. Mas deixar o 6 sem vídeo, jamais, querido. Então, muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você tenha um problema, acredita em Deus, põe na mão dele, que há de resolver. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.